Olá meus amores, tudo bom com vocês? Que Deus esteja abençoando você aí, aonde você estiver. E hoje eu vim aqui para mostrar para vocês como eu separo o lixo orgânico da minha cozinha e para que eu separo esse lixo que eu vou mostrar agora para vocês. Acabei de lavar as vasilhas aqui e eu já separei o lixo, separei o lixo, tenho uma vasilha separada e vou mostrar para você como eu separo. A minha pia, ó, lavei aquele monte de vasilha ali, falta guardar ainda, não guardei, ali está a minha caládio e aqui eu tenho esses dois potes aqui de lixo. Esse aqui é o lixo mesmo, o lixo que não é orgânico, tem aqui latinha de milho, papelão, remédio e eu tenho essa outra aqui que é o lixo orgânico. Então eu tenho esses dois potes que aqui todo mundo já sabe que aqui eu coloco lixo orgânico, ele fica destampado mesmo, porque ele não fica, os lixos, eu termino de lavar as vasilhas, eu já retiro todo o lixo daqui, né, porque senão o crião dá mosquito. Eu deixei aqui só para fazer esse vídeo para vocês, terminei de lavar minhas vasilhas agora e aqui, como eu separo? Eu separo nessa lixeirinha aqui todos os lixos orgânicos. Quais são os lixos orgânicos? São restos de sobra de frutas, de verdura, ó, casca de banana, aqui tem pó de café, se for coado no filtro, pode jogar com o filtro, não tem problema, o filtro também é ótimo, tem resto de mandioca, o Iago fez um caldo aqui, ó, casca de mandioca, as raízes do cheiro verde do coentro tem, o que mais que a gente separa, né, casca de batata, de batatinha, de cenoura, é, tudo esses cascas que a gente vai descascando, casca de cenoura, casca de, ó, mas casca de mandioca, o resto da cebolinha verde, vem tudo para cá, as raízes que tiver, é, tudo a gente vai colocando nesse, nessa lixeirinha aqui, tá? O que que não pode colocar nessa lixeirinha aqui, que eu quero mostrar para vocês, o que não pode colocar aqui, que eu coloco aqui, aqui eu não coloco o resto de alimentos, é, cozidos, tipo arroz cozido, é, o papel toalha sujo de gordura, nada de, de carnes, é, nada de, de alimentos processados, tá? Eu não coloco, só, é, as cascas, os restos, se tiver, é, casca de maracujá também, todos esses restos, vem para cá, para cá vem o resto de comida, a gente não joga, não costuma jogar comida fora, porque não tem como, é, jogar, aqui tem, é, saco de lixo, saquinho de embalagem, de frango, restos de pele de frango, tudo vem para cá, e a gente pega esse lixo e descarta, a gente tira aqui e descarta, isso aqui vai para, é, o coletor do lixo, a, nós não temos, é, na rua, coleta seletiva, tá? Então, vai tudo, o carro de lixo passa e pega esses aqui, e esse aqui, eu vou mostrar para vocês, agora, o que é que eu faço com esse resto aqui, vamos comigo ali, eu tenho ali no meu quintal, é, aqui na frente mesmo, no jardim, eu tenho uma composteira, que eu mesmo fiz a composteira, nessa composteira, eu coloco todos esses alimentos, esses restos de alimentos, né, que ia para o lixão, é, eu pesquisando cerca de 1% apenas, da população, da população mesmo, geral, é, eles fazem essa reciclagem, e tudo isso vai parar em um lixão, e acaba contaminando nossos rios, e nossos córregos, né, quando não se joga de qualquer forma aí, de qualquer jeito, acaba prejudicando a natureza, e, e eu, é, resolvi fazer isso, eu faço aqui, algum tempo atrás, eu já tinha feito a composteira, e acabei com a minha composteira, mas aí, quando eu voltei a mexer com planta novamente, é, eu fiz novamente a minha composteira, muito fácil de fazer, você pode ter aí, na sua casa, para estar reaproveitando esses restos de, de alimentos, de frutas, verduras, essas cascas, todas que tiver aí, você pode estar reaproveitando, e fazendo um adubo para colocar nas suas plantinhas, então, as minhas plantinhas aqui, elas são, é, adubadas com adubo orgânico, vou te mostrar aqui, como é que eu faço, coloco na composteira, minha composteira fica aqui, no meu jardim, é, você pode falar assim, ah, mas, essa composteira vai ficar fedendo, gente, não fede, da forma que eu faço aqui, não fede, e, e fica bem, é, escondidinho aqui, ó, a pessoa quase nem percebe, essa aqui é a minha composteira, eu deixo ela aberta mesmo, é, porque daí, é, molha a água da chuva, e, também, pega o solzinho, vai decompondo, aqui, já tem, é, já, ela já tá, já tem bastante, produtos aqui dentro, restos, tem, é, é, caça, até, ah, não sei como é que chama aquele, negócio da bananeira ali, minha bananeira, deu um caixa de banana, e aí, tem, é, cai isso aqui, ó, da maçãzinha, da, da bananeira, e aí, cai, eu já venho jogando aqui, é, é, restos das podas, que eu podo as plantas, tudo vem parar aqui, folha, então, o meu resto de alimento, que tava lá na minha pia, eu venho aqui, e, simplesmente, vou colocar aqui dentro, ó, tomate, é, tomate que tava, a parte podre, veio pra cá, e, aqui, ah, mas vai ficar exposto, vai feder, se ficar assim, provavelmente, vai dar algum cheirinho, mas, ó, o que que eu faço, aqui no meu pé de jambo, cai muita folha, e, e, eu pego todas essas folhas, essas folhas, que caem do meu pé de jambo, eu recolho também, essas folhas amarelas, do meu pé de mamão, olha aí, como é que tem mamão, gente, daqui um dia, já estou colhendo mamão, então, eu recolho, essa, essa, essas folhas secas, né, amarelas aqui, que elas já vão cair mesmo, tirar essa também, tá aqui, vou lá, e jogo dentro da minha composteira, ó, ó, já vou, vou fazer uma forração, na verdade, pra, tá cobrindo esses alimentos, que eu joguei aqui, pego também, as folhas, do, do pé de, de jambo, das árvores, todas as folhas das árvores, eu recolho, e jogo na minha composteira, gente, é, vira um adubo, uma terra, ela vira uma terra preta, terra bem preta, bem adubada, e, e você vai colocar nas suas plantinhas, ali, sem custo, né, então, a gente vem aqui, e recolhe todas essas folhas que caem, que todo dia, cai um montão de folha, aqui, do meu pé de jambo, além do meu pé de jambo, tenho outras folhas também, né, tenho essas árvores daqui, e elas caem folhas, então, eu já venho aqui, e faço essa coleta, coloco na minha composteira, coloquei as folhas, se as folhas, as folhas que eu recolhi do quintal, não deu pra cobrir, não é o caso de hoje, é, eu coloco palha de arroz, a casca do arroz, aquela que eu ensinei a carbonizar, só que eu coloco ela in natura, não carbonizada, porque aí ela vai decompor aqui também, é, nessas folhagens flores aqui, ó, até as, as flores de rosa do deserto, também entra aqui, tudo vai virar adubo, então, coloquei aí, é, eu tenho plástico de cobrir também, é, mas eu gosto de deixar assim, porque ventila dentro, e fica o mais natural possível, e essa, isso que eu faço com o meu, descarte do meu lixo orgânico da minha casa, é, todos os dias eu tiro, gente, é, eu sei que da casa de vocês também não é diferente, né, né, é, aquele monte de casca, é, todos os dias tira dois, um, dois quilos por dia, né, casa também não é diferente, você tem lixo, produz lixo, as pesquisas apontam que, é, cada pessoa produz um quilo por dia de, de lixo, então, é, você na sua casa pode fazer isso também, pra tá, além de ajudando a natureza, você também está adquirindo um adubo, é, rico em nutrientes para as suas plantinhas, tá, você não vai precisar tá comprando, se você quiser que eu fale sobre a minha composteira, que material que eu usei, o que que pode estar se usando, deixa nos comentários aí, porque é muito fácil fazer uma composteira, tá, deixa nos comentários, comente, compartilha esse vídeo aí, dá um joinha, curta aí, não é inscrito ainda? se você não é inscrito, se inscreva aí no meu canal, assim você está ajudando muitas pessoas aí, a estar recolhendo lixo e ajudando o nosso planeta, compartilhe, inscreva-se aí, ative o sininho, quando eu postar o vídeo, o YouTube vai avisar você, quando for postado um vídeo, beijo e até o próximo vídeo!